Oi Mauro, muito bom dia, bom dia também a todos que nos assistem. Hoje começa o inverno no hemisfério sul e já já eu vou mostrar mapas especiais com um resumo do que deve acontecer ao longo da nova estação. Mas antes eu vou responder as perguntas começando pelo pessoal pecuarista da região de São José do Rio Preto no interior de São Paulo. Olha só, nesses últimos dias tivemos nebulosidade, um pouco de chuva e frio e agora para esse começo de inverno a expectativa é de tempo seco no interior de São Paulo e a temperatura deve subir. Por enquanto sem previsão para queda acentuada na temperatura, pelo menos até meados do mês de julho e a expectativa agora é de chuva mais expressiva, a chuva agrícola somente a partir do final de agosto. Por isso, esse gráfico praticamente limpo, sem previsão de chuva, pelo menos pelos próximos 30 dias na região de São José do Rio Preto. O Roberto Tissotti da Fazenda Lagoa Bonita, na região de Vilhena, também quer saber a previsão para o decorrer dos próximos dias e a expectativa é de um mês de julho com o tempo mais seco. Tivemos alguns episódios de chuva agora nas últimas semanas por causa da formação de um corredor de umidade, mas a tendência agora é de tempo seco e é somente lá para o final de agosto, setembro que teremos acumulados até mais expressivos de chuva na região. Mas até lá, se vier alguma chuva, vai ser algo muito fraco e localizado. E como eu falei, hoje começa o inverno no Hemisfério Sul, então para começar a falar a respeito da nova estação, eu separei aqui primeiro o mapa com a anomalia de chuva para o inverno, ou seja, para esse próximo trimestre. Isso aqui corresponde à previsão de chuva pelo menos até o mês de setembro no mapa do Brasil. Então a expectativa é de chuva abaixo da média na região sul, embora a gente tenha agora chuva forte nesses primeiros dias, ao longo da estação a chuva não vai atingir a média histórica. Desde o norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, pegando boa parte de Mato Grosso do Sul e interior paulista também. Agora continua a chover com bastante intensidade no extremo norte do Brasil e ao longo da costa do Nordeste. Essa condição aqui é bem típica do fenômeno Laninha, que inclusive vai continuar a influenciar as condições climáticas na América do Sul. Em relação à temperatura, ela pode ficar até acima da média na região sul do Brasil. Isso por causa de nebulosidade mesmo. Como a gente vai ter períodos mais prolongados, de tempo firme, com o sol, a temperatura deve subir com facilidade e por isso que ela pode sim ficar acima da média. Claro que teremos alguns eventos de queda de temperatura. Inclusive, é por isso que entre o centro-oeste e o sudeste do Brasil, em algumas localidades, a temperatura na média pode ficar abaixo da média histórica, por causa de alguns episódios de frio mais intenso. Mas isso não deve acontecer com tanta frequência, porque as massas de ar polar vão passar mais pela costa do que pelo continente. E para esses primeiros dias do inverno, tem chuva na faixa norte do Brasil, continua a chover na faixa leste do Nordeste e hoje tem chuva forte também na região sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, em boa parte do Paraná, grande parte do sudeste, centro-oeste, desde o interior da Bahia e até o Acre, a expectativa é de tempo seco e com temperatura em elevação neste começo de inverno. Em relação à quantidade de chuva, tem a expectativa de mais de 50 milímetros entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e em torno de 30 milímetros no Paraná. Centro do Brasil com tempo firme, mais de 50 a 70 milímetros no extremo norte do Brasil e mais de 50 milímetros ao longo da faixa leste do Nordeste. Em relação ao frio, Rio por enquanto não tem previsão para uma queda acentuada na temperatura, pelo menos não para esta semana. A expectativa é sim de friozinho durante as madrugadas, o que é normal para a época do ano, mas com mínimas de 9 graus na região sul, 12 graus na região sudeste, ou seja, bem longe do risco de geadas. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã!